Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, começando mais um Boas Novas no ar. Eu vou correndo para a central de semeadores, como passou o Ronaldo, para vir novos semeadores, pessoas que contribuem com a Rede Boas Novas, tem feito ela crescer. Deus fez grandes milagres nesse início de ano. Estamos com o canal digital no Rio de Janeiro, o canal Ronaldo 5.1, do lado da Rede Globo. Rede Globo é 4.1, mudou um canal, cai na Boas Novas. São Paulo também já está no ar, TV digital, o maior crescimento da Rede Boas Novas em um mês. Rio de Janeiro e São Paulo digital, cobrindo toda a região metropolitana de ambas cidades. É um crescimento e precisa agora de semeadores para continuar crescendo, porque a gente não vai parar por aí. Existe o resto do Brasil para digitalizar. Verdade, André. E a gente quer aqui agradecer a participação da Luceli Mendes, que é de Caxias, aqui na Baixada do Rio de Janeiro, na área metropolitana do Rio de Janeiro, que é justamente, a gente chama também de Baixada, não é a capital do Rio, mas é tudo Rio. Quem nasce ali em Caxias também diz assim, olha, sou carioca também, né? Acaba tendo essa confusão aqui. E o canal 5.1 está chegando aí. É uma área muito grande que o canal 5.1 digital aqui no Rio está alcançando e a Luceli Mendes está participando com a gente. Mas também a gente tem o pessoal que ainda assiste pela internet, por todo esse Brasil aí. Por exemplo, o Alexandre, que é da região sul-fluminense, que é lá de Resende, uma cidade muito importante aqui do sul do Rio de Janeiro, assistindo também, acompanhando a Boas Novas. E um abração ao nosso querido irmão, Diácono Jori Graciano. Lembra dele, André, lá de Manaus, da Tenda da Família? Jori. Ele que é um representante da Boas Novas desde o início e guardava carro lá no Tempo Central para ajudar a levantar recursos para Boas Novas. Levantava semeadores. A gente fazia lá uns projetos de representante do mês, né? Que trazia mais semeadores para Boas Novas. Mão Jori ganhava todos os meses, não tinha jeito. Chegava com um bolo de semeador ali, que na época era mantenedor, né? Então, um grande abraço ao Diácono Jori Graciano, toda a sua família, que continua empenhados aí nessa obra também. E a gente aguarda o pessoal participando e cada um fazendo a sua história também, né, André? É bonito ver esses exemplos. E cada telespectador está desafiado a também ser uma história da Boas Novas, semeando, sendo missionário semeador. Ligue agora, participe, vem semear. Tem várias formas de você poder ofertar para Boas Novas. A gente está aí aguardando o seu contato para poder dar todas essas orientações. Tá certo. Obrigado, Ronaldo, a todos os semeadores da Boas Novas durante todo o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você se tornar um semeador. Eu vou para um rápido intervalo, na volta, prepare-se para rir. Tem os caras sensacionais, estão sempre aqui com a gente. São os meus irmãos pretos. Vocês vão conhecer eles daqui a pouco. A gente volta já já. Olha quem está aqui com a gente hoje. Alex e Alex, o Alexandre Bueno e o Alex Bueno estão conosco. Gente, how are you, my friend? I'm okay, I do. And you? You're doing good. Como é que chama cordão em inglês? I'm okay, Alex. A gente estava gastando um pouquinho da nossa igreja aqui, Alex. Gente, obrigado pelo presença de vocês. Pô, alegria recebê-los aqui. São gêmeos univitelinos? Univitelinos, não. Não são nem gêmeos. São acentas diferentes. É mesmo? É. Mentira. Ele morava numa casa, eu morava na outra. Mentira. De um ventre. São filhos únicos. Claro que não são únicos porque são dois. Mas tem irmãos. Mais um só. É mesmo? Mais novo, mais velho? Mais velho. É mesmo? Não tem nada a ver com a gente assim. De boa, tranquilo. Enfermeiro, desafinadíssimo e etc. É mesmo? É, mas inteligentíssimo. E como é que foi? Eduardo é o nome dele. Como é que foi crescer nesse... Vocês nasceram em lar cristão? Não, não. Não. Se crente é doido, imagina estar sendo crente. A matriarca está... Eu vou puxar ela aqui para o segundo bloco. Puxa, puxa. Eu quero que ela entregue logo. Eu não quero historinha. Não quero que entregue. Ela vai fazer a maquiagem logo. Olha aí. Mas vai participar mesmo. Coloca depois da profissão. Eu quero trazer a matriarca para ela conversar aqui. Ela canta também? É, eu fui. Canta muito. É mesmo? Ontem, quando eu cheguei em casa, abri a porta assim, ela já vem cantando. Ela falou, eu tenho o dom. Falei, total. Total, igualzinho. Nossa, mas é cada uma nota aqui, outra lá. É maravilhoso. Certo. Só vocês na família que nasceram então com o black dentro assim, cantando, cara? Aí tem alguns primos nossos também que dá uma viradinha, mas eu e meu irmão que a gente é mais... Nesse caminho da música. E quando se tornou isso? Cara, a gente é músico. E claro, vocês já fizeram muito sucesso e continuam fazendo, mas quando foi que vocês descobriram? Cara, vamos fazer música. Vamos viver disso e vamos investir nessa área. Eu acredito que foi por volta de 13 anos, 14 anos, né? Já. A gente tinha uma tia nossa que é meio biruta. Aí ela falou assim, ó, vocês vão ser artistas. Aí minha mãe falou, não, eles vão ser médicos. Ela falou, não, vão ser artistas. Aí ela sempre levava a gente... Bem parecido, né? Assistir médicos é ponto de ver. Aí ela sempre levava a gente para eventos, shows, dança, aquela coisa toda, porque ela queria que a gente estivesse nesse meio. E acabou que a gente ficou falando assim, poxa, acho que é isso que é a nossa. A gente passou por tudo, até para a lombada. Imagino que eu estou acordando de Dr. Lombardo. Para a lombada, é, que vai denunciar a idade. Como é que um cara black canta sertanejo? Você disse que estava na onda... Como é que é a telemedia sertanejo? Muda minha vida. Faz uma dupla assim, tipo... O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Tem que ver aquela hora. Consegue? Muda minha vida. Eu tenho amigo que fala para ela aqui. Muda minha sorte. É isso aí, agora sim. Você não consegue, você não consegue. Filho, vem cá. Porque não dá, não dá para sair sertanejo. E você já cantava, embora o Lambado Black mesmo? Na verdade, a gente sempre ouviu música americana. E aí já viu. Aí aquilo veio perseguindo a gente até hoje. A gente, na verdade, teve que se moldar, porque... E mudar totalmente o jeito de cantar, porque... O gospel, no Brasil, é diferente do gospel lá de fora, né? Porque nos Estados Unidos o gospel, na verdade, foi a raiz de tudo, né? Música black, o que a gente ouve, jazz, rock. Veio tudo, todo mundo foi na fonte do gospel, que é muito interessante. Ela meio que foi relevante e impulsionou todos os outros tipos de música que a gente ouve hoje. Tanto que lá não se tem tanta barreira, dessa diferença de música cristã, como tem no Brasil. No Brasil a gente tem muito... Música cristã ou gospel ou não? Secular. É, secular. A gente tem esse negócio secular. Lá como a gospel foi a raiz de todos os estilos musicais, não se tem tantas barreiras, né? Como a gente tem no Brasil. Lá a música em si é muito respeitada. A música, os estilos, os ritmos em geral são muito respeitados. Aqui que a gente meio que colocou em caixas aquilo que era, aquilo que não é, né? O início da carreira profissional de vocês foi que pegada de música? Foi música mais vocal ou foi pop? Foi pop music. É porque o pop sempre foi em alta, né? A gente começou no secular, né? Mas a gente escutava de um pouco de tudo, um pouco. Timaya, a gente escutava... Minha mãe também ouvia Timaya o tempo inteiro. Que tem muito vocal. Timaya é vocal toda. Maravilhoso. Maravilhoso. Que vozeirão, aquela coisa toda. E a gente foi naquela linha. E como é que foi o encontro com Deus? Como é que foi essa coisa de igreja? Não nasceu num lar cristão, tinha familiares cristãos. André, foi uma coisa nossa de experiência. Não, foi... Eu e meu irmão, nós fomos uns debravadores, assim, da família. Não tinha nem gente. E por ser, gente, foi junto essas experiências com Deus? Nós confessamos Jesus na mesma igreja juntos. E assim, no mesmo passo. Quando a gente... Eu levantei o braço e ele voltou juntos simultaneamente. Foi uma coisa assim, de louco. Porque a gente, o gênio tem... E essa estranha se um for, outro não. Ia quebrar um pouco o elo, né? A gente não se perguntava. A coisa assim, sabe? Na hora, assim, é simultâneo. Aquela coisa... Porque a gente tinha muita rejeição à coisa da igreja, do evangelho. Porque, às vezes, a imagem que é passada pra gente é uma imagem de exclusão. Então, a gente acaba se sentindo muito pra cá. E a gente teve uma experiência também muito negativa com sete anos de idade, que não vem ao caso. Assim, dentro dessa área, que criou uma rejeição com a gente, né? Então, a gente passou um grande tempo sem ter esse contato com a igreja. Até que nós fomos numa igreja... Sentamos no último banco, porque uma amiga nossa chamada Luciana falou assim, vamos lá na igreja, que não sei o quê. Aí, a gente foi na igreja, sentou... Tá, a gente vai. Aí, sentamos no último banco, né? Aí, o pastor, do nada, louco, chegou pra gente e falou assim, ó... Esses dois negão aí atrás. Assim mesmo. Aí, a gente olhou pra trás. No último banco, o botão da rua. Não vocês viessem lá pra trás, não. Deus mandou que vocês viessem aqui cantar uma música. Ah, para? Sério. E ele nem sabia... Aquilo sabia. Foi uma geleira que se derreteu. Vocês lembram que vocês cantaram? Sim. Pode falar. Tá, ó. Tá, ó. Meu Deus. Conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno Eu estraguei aqui no final, eu queria entrar aqui no meio Mas vocês já tinham algum contato com a música cristã, então, de alguma forma? Eu já influenciava vocês Porque a gente era cantor secular E todos os cantores secular gostam Às vezes é culto, meu irmão, sabe? Mas todo mundo cantando música gospel E a gente já chegou lá já cantando A igreja foi um fogo Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida Foi a gente que fez isso? E sem saber, na história toda E o Sandro, gostaram da gente Aquilo pra gente foi o céu aberto Porque uma experiência, às vezes, lá atrás, negativa Às vezes faz você viver um período da sua vida tão obscuro, tão negro Sabe? Nós, André, a gente é muito responsável, às vezes, por pessoas Que às vezes a gente não tem ideia e dimensão do que a gente pode evitar Que aquela pessoa passa Quando a gente, com o evangelho genuíno de Cristo A gente abraça e traz aquela pessoa pra perto da gente É muito importante isso Você agregar é muito importante O evangelho, ele agrega O evangelho, ele traz Alguém quer aceitar Jesus, né? Eu já tô dando grande Eu tenho os aleluia aqui Entendeu? E na verdade, a gente, o pastor chamou a gente Justamente porque a gente trabalhava com música secular Então a gente esperava tudo naquela noite Esperava ser atacado Esperava ser apedrejado Mas não ser convidado pra cantar um louvor Num lugar tão santo, sabe? Num lugar onde a adoração é emitida Ou seja, aquilo então Só que ele não sabia de nada da história que aconteceu lá atrás Então quando a gente tá aberto pra isso A coisa flui Nunca mais a gente saiu da igreja E que mensagem boa talvez Porque eu acredito que muita gente não vai pra igreja Por ter sido machucada em alguma circunstância Que não teve igreja envolvida Ou com pastor, ou com membro, qualquer coisa Reveja de novo Eu acho que Deus tá falando muito com pessoas que estão assistindo Assim como vocês foram machucados, André Porque há muito tempo Muita gente hoje Tem um índice que a gente chama de desigrejado Que é absurdo De pessoas que foram machucadas Por estruturas da igreja Ou por pessoas que pertenciam a ela Eu entendo também, André Que às vezes a pessoa que tá na igreja Tem a preocupação de não deixar a coisa misturar Mas às vezes você precisa quebrar o protocolo Porque Jesus é dessas coisas Ele é totalmente do contra Quando você pensa que ele vem da carruagem Ele vem numa manjedoura Quando você vê se ele vai ser pregado Num, sei lá, num estandarte Ele vai numa cruz Ele é do contra Então às vezes a gente precisa olhar com os olhos clínicos De Cristo O olhar do céu E as pessoas precisam entender Que você é nada mais, nada menos Do que um facilitador do reino de Deus Você precisa falar Um mordomo, sabe? É por aqui que vai Entendeu? Amém, velho Você é o quê? Tipo, em inglês A gente tá traduzindo A cantora Cantora de música cristã Não, deixa eu ver Foi na internet Isso aqui é você ou ela? Aí o cara assim Canta aí A migração Lotado de gente Canta aí Aí tipo, ela mandou lá Quando acabou Tinha aquelas Negona americana Você é que posso falar? A americana assim Hallelujah Eu vou pro rápido intervalo Na volta eu vou cantar mais com eles E eu quero conversar um pouco sobre Da tribo de leão Quem é da tribo? Beat maluco Eu nunca vi música cristã assim E é sensacional Eu quero perguntar pra eles De onde ver essas ideias A gente volta já já Não sai daí Olha quem está compondo o sofá agora Matriarca Dona Maria Lúcia Mãe do Alexandre do Alex Dona Maria Como é que a senhora aguenta? Ai meu filho, só Jesus Só Jesus na causa, né? Já deram muita dor de cabeça Já, muito Mãe fala que a gente é benção Fala que você é benção São benção, são benção mesmo Graças a Deus Mas já me deram muita dor de cabeça Eles já apontaram muito Os dois pequenos A senhora sempre esperava Que eles fossem cantores? Não, não Quando eles eram pequenininhos Que eles brincavam muito Coisa de médicos, né? Pra mim eles iam ser médicos Mas a minha irmã não incentivava eles Não, a gente vai ser cantor Que eles começavam a ver televisão E começavam a cantar os dois Ela, não, eles vão ser cantor E eu, eles vão ser médico E acabou, não tô aí Olha aí Qual é a música favorita deles Que a senhora gosta? Eu gosto da Inocente Faz, faz um Pode ela cantar Canta, é mesmo Mamãe, canta primeiro Eu canto com a senhora Eu canto Não, acho que não é nunca não Canta mãe, Inocente Você sabe cantar Inocente Como é que é, então, essa música Que a senhora gosta Só pra lembrar Chegou a minha vez Vibra a voz Vou Reinar Chegou a minha hora Chegou a minha vez Já era pra você Se mais do que eu é tua história De quem sofreu Agora vou reinar Quando eu vejo vocês dois Eu só imagino um coral black Americano atrás Dando aqueles Tipo Mudança de hábito Cara, o modelo é aquilo ali Deixa eu mostrar o clipe da música Aleluia Do CD Tribo do Leão Veja só A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Nações, homens, anjos Cantam aleluia Oh, aleluia Cantam aleluia Levantemos o Teu nome Quem permitiu que o homem Construísse um passado de aço Quem tomou o coração De faraó do mar Aleluia Oh, aleluia Meu Deus Toda a terra verme Com o som da sua voz És um oceano de amor Adorado seja Levantado seja Meu Senhor Que nasceu E morreu E viveu Pra morar em mim Agora é a Dona Lúcia Ela bate a palma, ela acabou Amém, Igreja Só pra gente tomar uma demonstração A voz de vocês é maravilhosa Assim, às vezes eu acho que Cara, pô, vocês cantam muito E aí bota às vezes música muito pop Que não explora o vocal de vocês Vocês sabem de vez Mas claro que Dá uma palhinha Cada um, primeiro aqui Depois ali De alguma música black De filme, qualquer coisa Que tu gosta de cantar Aquela que tu assim Pô, tô em casa Tô feliz Eu dou aquela solada gigante Eu quero ser letra do inglês Não, mas não tem problema Eu nunca sabia Eu poderia ser tão feliz Eu nunca sabia Eu seria tão cura Porque da tua amor Eu não tenho que ser Eu não tenho que ser É um dia brilhante 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 Muito bom, cara Muito bom E aqui Eu tava falando do Tribo de Leão Que eu acho um beat maluco Assim Tem funk, tem beat Tem tudo ali Foi, foi Cara, vamos cantar Essa música na igreja Ou no show Eles falam assim Ó Nós vamos cantar uma canção Que é pop, funk, gospel Pentecostal Aí a galera já Sai que é a Tribo de Leão Sai que é Pop, funk, gospel, pentecostal Pentecostal E tem algumas igrejas Que a gente vai Que são bem tradicionais Aí a gente vai só Com músicas de adoração Aí o pastor Vocês são um pouco Arrastados Eu falei Porque a gente chega devagar Mas pode cantar uma música agitada Ele pode A gente vai introduz Tribo do Leão Aqui é uma música Assim O início já dela Batida A galera fica Que é uma coisa bacana Eu acho que o ambiente Mudou muito Às vezes pro ambiente de igreja Ou um evento e tudo A galera É diferente E a primeira música Que abre já o CD Por quê? Porque o CD Tribo do Leão É um CD Que ele não tem Aquele cunho religioso Ele é um CD Pra Deus E ele é um CD De inclusão Então quer dizer Ei meu irmão Eu às vezes A gente fica preocupado De sermos músicos Só de igreja evangélica Legal Entendeu? Eu acho que a música De Deus É pro mundo todo Então eu não me fecho Pra cantar em nenhum local Que seja diferente Qual o local mais maluco Que vocês cantaram? Eu vejo também Vocês assim E vocês gostam de viajar E tudo Você sai cantando Tudo que é lugar Por aí Shopping Rua Praia Tem gente E a galera Deve reunir Gente A gente já cantou Em aeroporto No aeroporto Tipo assim Vamos cantar aqui É tipo Alguém conheceu a gente Vocês cantam e tal A gente começou a cantar Daqui a pouco Tinha um povão Que tava voltando Da Disney E a gente cantando E foi uma festa Aí a Códia Raia Gente Vocês são maravilhosos Que legal Sempre tem alguma coisinha Assim Desse cunho Eu gosto Meu irmão A gente gosta Dessa coisa De gente Sabe A gente tem amigo judeu Amigo Sabe Republicano Democrata É tudo Pagnado Trump É o nosso amigo Ele até Mandou um tweet E a gente fez Uma música Outdoor Que é uma música Romântica Que a gente gravou Num dos apartamentos Do Trump Legal Lá em Miami Mas a gente é chique Você é amigo dele mesmo Tá ligado Olha que Democrata Vão te pegar Na saída aqui Do negócio E Aeroporto Qual outro Assim Situação mais Que vocês Cara A gente tá Cantando aqui Na rua Sempre Na rua A gente é que nem maluco É mesmo E as vezes Sola mesmo Ele fala muito Isso É mesmo Tipo Parece Qual o Instagram Que é o que vocês Estão usando mais agora Sigam os dois Não é só Os dois E se de quebra A Maria Luciana Tem Instagram também Tem Siga também A Maria Luciana De quebra Também Mas os dois Vocês não aguentam não De tão engraçado Que eles são Com filtro Com negócio E tal Vocês tem que seguir E claro Muita música Eles vivem cantando lá E eu vi que hoje O Dona Luís Estou trabalhando Na Zeta Wang Tá demais E tem uma coisa Que eu acho legal também Vocês gostam muito De moda De roupa Vocês tem uma marca Sim A gente está preparando Uma coleção nova Que vai sacudir Assim muito legal Nível lá em cima A gente gosta Dessa coisa De Tá vendo Não Mas é legal demais É vinil É manchado Eu acho que é bacana É uma coisa Que vocês sempre tiveram Sempre Um amor Para essa questão De roupa De pessoal Eu sou com ela Mas é porque foi com a cafoninha Porque a gente botava No palco Aquela coisa particular Entendeu Aí a gente foi mudando Eu tenho pena Eu tenho pena Eu tenho pena Eu tenho pena dela Deu poludo Deu poludo com o Tele A minha esposa javanesa Estopava Quando o algodão Paramos o algodão Aí foi mudando E no dish Mas que legal Vamos fazer Eu já tenho uns 4 4, 5 anos Eu pintava a camisa Legal E a gente vendia Na verdade o músico É muito conectado Com vários tipos De Da moda Da arte Na verdade a roupa É uma arte Eu pintava a camisa E as pessoas começavam A ligar pra gente Lá falando Pô No escritório Onde eu compro essa camisa Onde eu compro Eu falei Poxa Isso é legal Isso né Uma referência Gente obrigado Pela presença de vocês Olha Alex e Alex Durante o programa inteiro Colocamos o contato deles aqui Eu recomendo Pastores Convido para o seu evento Para a sua igreja No Brasil inteiro Pessoas de Deus E se você quer um batidão mesmo E virar tudo Pede para eles começarem Já com o Tribu de Leão Que você vai ver O que vai acontecer aí Tá bom Irmãozão Obrigado Obrigado Desculpa Pegar a história de surpresa aqui Obrigado querido Pela sua presença Siga eles no Instagram No Face Eles vão estar sempre aqui com a gente Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe Até o próximo Boas Novas no Ar Tchau 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 Tchau